Quando ela tá na pede, ela fica louca, ela prefere o sofá, pra aliviar O cara do tempo, olha Quando ela faz a cuirinha, ela me ensinara, ela mete o look e quer surtar Quer embrasar E aquela costa, bunda, não vai parar de abraçar O cara do tempo, olha e não dá pra mim, não vai parar de banana O cara do tempo, olha e não dá pra mim, não vai parar de banana O que adianta ver de tão gostosa assim, ela é da pá Antes da treinada, mexe com a minha mente Sabe que não dá em nada, já olhou pra gente Sincera safada, mas pede o mente Só quer saber da noite, cara Tu quer dizer o que será uma vada Pô na tapa, anda na tapa, pega a ponta Pô na tapa, para a duta, para a duta Mas pê a luta, para a duta, para a duta Juro que de raza B, por as rosAS E a suma ela dá pá De dar treinada, mexe com a minha mente Quem não dá em nada, já olhou pra gente Te espera safada, por as rosAS E a suma ela dá pá De dar treinada, mexe com a minha mente Chica a minha mente, quem não tá indo agora chega a pô pra gente Que será safada, com a frente em frente Quem tá vendo que vai chegar no ar, fazer o que será mamada Vou matar a pavada, vou matar a pavada, vou matar a pavada Fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou agista Pouca de capacidade, tá com a pote na fã E hoje eu sofri por amor, mas não sofro, mas agora Outro arte, me desanava o mundo Pega, pega, fala que me Me convide de nada, fora da cranha beda Na direção pila, é a pira e é sinto por volta de pena E não pega, pega e fala que me Me convide de nada, fora da cranha beda Na direção pila, é a pira e é sinto por volta de pena E não pega, pega e fala que me Vem que eu vejo essa linda, joga-me olhando só pra me provocar E o foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela, acho que gamei no jeito que ela movimenta Quando ela se solta, que ela sim é bela E o Marcos que bota, que sobe com a tucada Olha, olha que da hora, rebolada dela, acho que gamei no jeito que ela movimenta Quando ela se solta, que ela sim é bela E o Marcos que bota, que sobe com a tucada Olha, olha que da hora, rebolada dela, acho que gamei no jeito que ela movimenta E ela se solta, que ela pega pra lá Uma regra que toca, que toca, que toca E ela volta com a linha da hora que morra E ela acha o que gabe no jeito que ela movimenta E ela se solta, que ela pega pra lá Uma regra que toca, que toca, que toca E no fundo do seu olhar eu vejo, desejo E se faltar assunto, um beijo Teu cheiro, ficou Bem mais bacado que imaginou, né? Não dá parede, que eu vou te descer O do que te pôr na torre, eu vou te dar A droga do amor, eu te amo, eu te amo Na hora do nosso lar, eu te paquei Não dá parede, que eu vou te descer O do que te pôr na torre, eu vou te dar A droga do amor, eu te amo E ela pega, é da hora do nosso lar, eu vou te dar Não dá parede, que eu vou te descer O do que te pôr na torre, eu vou te dar A droga do amor, eu te amo Pega, pega, é da hora do meu lado, eu te amo O do do tem, o do meu lado, eu te amo Pega, pega, é da hora do meu lado, eu vou to Pega, pega, ta hora do meu lado, eu vou te dar Seja junto com as amigas, pra descer na pica Me mandar mensagem no app, fala só sacanagem Eu sempre pego viagem Seja junto com as amigas, pra descer na pica Me manda mensagem no app, fala só sacanagem Eu sempre pego viagem, seja junto com as amigas, pra sentar um Eu sempre pego viagem, seja junto com as amigas, pra descer na pica Me mandar mensagem no app, fala só sacanagem Eu sempre pego viagem, seja junto com as amigas, pra descer na pica A CIDADE NO BRASIL PEDA 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 PEDA